Que nem um jogador de futebol, né? Quando vai jogar no Maracanã, sempre tem aquele peso maior e no MMA é a mesma coisa. Tento pensar, tento lembrar do que eu treinei, que deu certo, que deu errado. Eu sou do Gripen, faço judô e juiz, mas eu sempre tento estar agregando ao meu jogo os outros estilos, né? Como o boxe, o Muay Thai. Quando eu levo um soco, um chute dentro do octógono, o que me dá é, cara, ele tem que devolver. Me bateu, ele vai ter que receber também. Quando finaliza o Nakauteia, o oponente ali é uma sensação única. Ter a mão levantada ali é dever cumprido. Fim do expediente, acabou o serviço, por enquanto. Tchau, tchau.